E aí meus queridos, tudo bem? Sim, estamos no Fortnite, mas hoje é para um vídeo especial que vai mostrar o vídeo. Para de fazer barulho, tio. Ou, é o seguinte, eu esses dias recebi aqui o Odyssey Z, eu abri para vocês. E muitas pessoas pediram para eu testar o Odyssey Z com vários jogos, né? Então vários jogos para eu colocar o Odyssey Z para rodar, para ver como que é o desempenho do jogo no Odyssey Z. Então, estou trazendo esse vídeo de Fortnite para vocês verem esse desempenho. Faz um tempo que eu não jogo Fortnite, então a intenção não é ganhar, não é jogar bem, não é nada. Eu estou construindo lentamente, está dando uma prisão no cacete me ver jogando. Mas, eu queria colocar o jogo para rodar, mas é surreal o quão bonito que está, o quão fluido que está. Eu não fiz nada, eu tirei o Odyssey da caixa, eu instalei os jogos e eu vim aqui. Eu nem atualizei o Windows, tá? Do jeito que ele saiu da caixa, ele está rodando o Fortnite agora. E é isso que eu queria mostrar para vocês, porque é surreal. A gente vai pular aqui em parque agradável, vamos. Só que deixa eu falar. Eu no começo, os primeiros dois vídeos ainda foram em realmente teste. Como eu já estou no oitavo vídeo e eu não consegui matar o primeiro adversário, eu estou nesse nível. Hoje, está embaçado, faz muito tempo que eu não jogo. Eu já não vou nem botar uma expectativa com relação a gameplay, mas posso falar que está rodando lindamente. A gente rodou Escape from Tarkov no Odyssey Z, tá? Então, não é uma preocupação. Se você quer ver só as features do Odyssey Z, como eu falei, o link está no top da descrição. É o vídeo do unboxing. Vamos cair aqui em parque agradável, só para vocês verem o jogo rodar. Porque, assim, zero expectativas de matar, zero expectativas de fazer qualquer coisa que não seja passar vergonha, tá? Porque está nesse nível. Desculpa. Vou embora, vai. Deixa eu pular. Eu ia nem pular, mas eu lembro como pula, velho. Eu pulo errado, tiozão. Eu não chego nem perto dos lugares. Nossa senhora. Vocês querem um conselho? Conselho número um. Compre um Odyssey para jogar. É incrível. Conselho número dois. Não fiquem tanto tempo sem jogar o Fortnite. Você volta para o jogo porque você não sabe fazer nada mais, né? Que arma é essa? Oxi. Não sei que arma é. Mas gostei. É uma Sound of Shotgun. Que coisa bonita. Curti, curti. Curti very good, very nice. Curti very much. Enfim, manos. Ah, eu estou jogando tudo isso de ninguém. No canto direito superior tem a Odyssey Cam. Que é uma câmera que eu coloquei para mostrar que eu estou jogando no Odyssey, né? Para vocês não... Olha, mano. Não lembrei mais como constrói, velho. Momentos de tensão. Eu não lembro mais como constrói, gente. Eu estou muito sem hit, mano. Ah, lascou. Vou morrer. Recarreguei com dois tiros. Não adianta. Não fui eu com a teia. Este é o desespero de Patife. Que não lembra mais como joga com o joguinho. E o notebook está fazendo bonito. Mas o Patife, este está fazendo muito feio no joguinho mesmo. Porra, ele recarrega nesse copo, mas é muito bonito, velho. Jogou muito bom, né, mano? Eu queria lembrar porque eu parei de jogar ele. Ah, é. Eu não tenho tempo para treinar, mas... E se você fica uma semana sem jogar, você parece que está jogando outro jogo. Eu abri o Rainbow e os caras estão jogando Fortnite. Só pode ser isso. Saudades para a Tiff e God. A gente deveria estar preocupado com esse barulho, creio hoje. Ah, pronto. Eu nerfaro minha. Ah, mano. É sério, velho. Que eu joguei o final do final. Enfim, mano. Se deu para ver o desempenho do jogo, o que importa? 23 de vida. Ele está dançando. Enfim. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Muito obrigado a Samsung. Lembrando, quer ver o unboxing do notebook? Conhecer todas as features dele? Link no topo da descrição. É nóis. Um beijo. E tchau.